Flávio, Flávio, tu me sabe o que acabou de acontecer. Me fome. Meu irmão acabou de me ligar, minha mãe descobriu que eu sou famosa e ela me viu na TV. Que bem tem? E o que que tem? Que tu sabe que ela quer que eu estude. E aí? E aí? Que eu vou voltar pra lá e só vou sair de lá pra eu casar. Se lascou. Se lascou, hein? Não, quem se lascou foi você. Você vai casar comigo. Deixa de ser dramático, casar comigo nem é tão ruim assim. Não é. Não é ruim. E tu tá todo de preto por quê? Porque eu tô de luto, né? É o jeito de casar de preto. Se manque. Estamos aqui reunidos para unir Flávio e Verônica. Se tem alguém que é contra este casamento, que fale agora ou case para sempre. Eu tenho. Mãe? O que a senhora tá fazendo aqui? Eu quero ser muito famosa. E ter o seu amor. Mas quero sentar no sofá do Jô. Eu quero casar com você. E estar na TV. Faturar milhões no BBB. Sempre que eu vou me deitar, eu vejo o meu nome brilhar, mas sinto que se estou com você, eu tenho paz. E o que eu vou fazer, se eu quero muito mais? Eu quero muito mais. Eu quero ser muito famosa. Vai ficar querendo. Como é que tu vai casar, Flávio? A gente não me chama? Desculpa, mãe. Foi de última hora. Hoje eu vou ficar aqui sentadinha assistindo. Pelos poderes a mim concedido, eu vos declaro marido e mulher. O noivo já pode beijar a noiva. Eu, hein, Flávio? A gente se casou. Me leve pelo menos no braço. Afimaria, não vai. Oi, minha flor. Segura. Já pesaram, mulher. Tu engordou. Vai, já. Ai, fela da mãe. Tá aí, Ferão, que agora tu tá ali pra seguir tua carreira. Eu, finalmente, amei. Afimaria. Uh! Olha, Verônica, eu vou te falar, viu? Não basta tu ter ficado lisa, sem nenhum tostão, zerada, por ter pagado a multa, por quebrar o contrato com aquele empresário fuleiragem, eu ainda tive que pedir o carro do meu amigo emprestado pra te levar naquele cartão pra gente se casar. E a tua mãe ainda chega no meio do casamento pra impedir o casamento. ela não o impede, que também tem gente se casa. Eu não sei mais o que falta acontecer na minha vida sendo teu amigo. Sinceramente. Sabe o que falta? Gravar um clipe. Gravar um clipe, Verônica. Me poupa, que tá zoando, né? Claro que sim! Verônica agora é uma artista independente. É, independente. Então faz sozinha. Mas eu preciso de você pra me ajudar, lógico. Deus do céu! O que eu fiz pra merecer isso? Eu quero ser muito famosa. Vai ficar querendo. Vai ficar querendo.